Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ele disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E aí? Ô vaqueira testada Que me parecia dela caprichada Sentada, ela caprichada Sentada Ô vaqueira testada Que me diferenciar Caprichada na sentada Ela caprichada na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Caprichada na sentada Ela caprichada na sentada Ô vaqueira testada Que me diferenciada Caprichada Ela caprichada na sentada Ei, Fortaleza, me feria O roxo do morro Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Ela deu aquela sentada Aí eu vinciei Ô vaqueira testada Me diferenciar Ela caprichada na sentada Ela caprichada na sentada Que outra raza Tchau, Marraza Pala, pressa, pressa Hey Te vejo, teu cheiro, teu corpo, me laça, me emprende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado E faz o show de novo, dá aquela sentada carinha de ir Não sei, vai que é você Teu verejo, teu cheiro, teu corpo, me laça, me emprende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado E faz gostoso, de novo, dá aquela sentada com a cara de inocentóide O maceta é viciado Tu vai sentar, tu vai sentar Quando eu tô de casa, eu me enrola Tu vai sentar, tu vai sentar Eu tô de casa, eu tô de casa, eu me enrola Olha, tu vai sentar E eu te dou bacana Olha, tu vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou bacana Oh não Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Se eu vejo, teu cheiro, teu corpo, me laça, me emprende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado Faz gostoso, de novo, dá aquela sentada com a cara de inocentóide O maceta é viciado Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Quero te não tapar Tu vai sentar, tu vai sentar Você me pede, eu não tapar E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou bacana Hey, 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 hey Oh, oh Oh, oh Hey, 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 hey Swing do caramba É mais um do DJ, viu? Já sabe o que é a ritmã É Brasil! Prepara o cartão Não paro de beber, só paro pra beijar na boca Essa garota bebida do meu lado Dentro do meu lado reservado Tem que respeitar o meu rolê Hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair Hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Ninguém tá entendendo nada Hoje eu tô numa rádio louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca Essa garota bebida do meu lado Dentro do meu lado reservado Tem que respeitar o meu rolê Hoje eu vou botar pra fuder Ninguém tá entendendo nada Hoje eu tô numa rádio louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca Essa garota bebida do meu lado Dentro do meu lado reservado Tem que respeitar o meu rolê aqui, ó Porque eu vou botar pra fuder Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Tá pensando que eu tô liso Julinho Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair do meu cartão Camarote 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 Rico É o rei vaqueiro, mais um aqui estou Eu conheci ela no forró, cami logo de amor Tava com minha galera de carrinho no baile, ela chorou Começava a namorar, ficando ia completar um mês Ela pediu um presente e eu apaixonado, fui lá e comprei Um Samsung J5, só pra testar o amor Nem precisa terminar, imagina aí Joga a mão pra cima aí, ó Puta que pariu E o que? Pois saiu da aronça, sumi e a gatinha sumiu Puta que pariu Puta que pariu Pois saiu da aronça, sumi e a gatinha sumiu Eu conheci ela no forró, cami logo de amor Tava com minha galera de carrinho no baile, ela chorou Tava com minha cabeça, sumi e a gatinha sumiu E quando ia completar um mês Ela pediu um presente e eu apaixonado, fui lá e comprei O Samsung J5, só pra testar o amor Nem precisa terminar, imagina aí Como acabou Puta que pariu Pois saiu da aronça, sumi e a gatinha sumiu Puta que pariu Puta que pariu Pois saiu da aronça, sumi e a gatinha sumiu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Tô virado há um mês, procurando problema Mas tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas fui nessa paixão Só que já me canta Foi a loura, foi a loura Foi a loura, foi a loura Eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa Eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi a loura Que a gente é pra tocar no paredão Chama, chama, chama a pressão Daquim, daquim, daquim Eu já deixo em minha vida E gostou faz barulho Ai coração Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Oi Dona Viu Dona Viu mandou E o Rei Marqueiro cantou Você só pensa em gana Só vai pra cama Pisando em ter esse tatal De vez que diz que me ama Na sua sensação Eu vou me iludindo nesse amor real Eu sei que pra você tem importância Te vejo como amor, você como negócio Eu sei de tudo, eu sei Eu sou criança Mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Você só pensa em gana Só vai pra cama Pisando em ter esse tatal Me beija e diz que me ama Na sua sensação Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor, você como negócio Eu sei de tudo, eu sei Eu sou criança Mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu vou me enxergar Eu amo seiner É o rei marqueiro, chama, chama, meu filho Camaracho Ei, tá fazendo? Obrigado Eu sou o rei marqueiro Eu gosto de carro esporte, ser playboy não é meu forte Sou vaqueiro brabo e Porsche pra mim é cheveto Eu gosto é de caminhonete pra puxar cavalo Não vem me convencer que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passe o dia aqui e você vai gostar Porque minha vida ligada eu não vou morar Aqui tem paredão E tem festa ligada Piscina é meu açude E tem cerveja E churrasco Tem paredão E tem festa ligada E antes de desistir Já existia 말을 Aqui tem paredão E tem festa ligada Piscina é meu açude E tem cerveja E churrasco Aqui tem paredão E tem festa ligada E antes de desistir Já existia 말을 Eu não gosto de carro esporte Seu b-boy não é meu forte Sou roqueiro bravo Toche pra minha chefe Eu gosto de caminhonete Pra puxar gavalo Não vai me convencer que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passa o dia aqui Que você vai gostar Porque minha vida de gado Eu não vou mudar Aqui tem paredão E tem festa de gado Que se não é meu açúcar E tem cerveja e tem chorrado Aqui tem paredão E tem festa de gado Antes de existir cidade Já eu descia mais Aqui tem paredão E tem festa de gado E se não é meu açúcar E tem cerveja e tem chorrado Aqui tem paredão E tem festa de gado Antes de existir cidade Já eu descia mais Meu fortaleza, meu gancho pobre Joga a mão pra cima Já eu descia mais Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Tá só me pisando Perdoa eu Mas não me E o que eu quero é tu Sem você meu céu não fica azul Oh, Maraninha Oh, Maraninha Me diz o que tu quer pra volta pra... Oh, Maraninha Oh, Maraninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Oh, Maraninha Oh, Maraninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Oh, Maraninha Oh, Maraninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Tá só me pisando Perdoa eu Eu tô correndo atrás de tu 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 Ô, mareninha, ô, mareninha Me diz o que tu quer da rota parelhinha Volta a vida, ô, meu DJ Vai, foi a razão É o rei vaqueiro, que ela quer sucesso, vai Essa música vai ficar na sua mente Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala, volta pra casa Vem o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz Vem fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala, volta pra casa Por quê? Por que não volta? Vem pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? Vem pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Não baixou no rosto do pôr É o rei vaqueiro, não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala, volta pra casa Por que não volta? E o amor que a gente faz E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala, volta pra casa Por que não volta? Vem pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? E pra mim de novo, amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Chama, chama Chama na pegada de fé É o rei vaqueiro, vai Oh, é o rei vaqueiro É o rei vaqueiro E já voltou a realizar É assim, ó Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância já corri a vaquejada E no meu alazão foi de aboiada E mais um tempo passou e eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina e me tornei um vencedor Bote pro meu roçado, diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada Que é pra nós comemorar Comida vaqueirada, sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar da sua querida Faz que ver nós de amor Prepara a boiada Que é pra nós comemorar No meio da vaqueirada Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar da sua querida Faz que ver nós de amor A roida da sua querida Do Brasil Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância eu já corri a vaqueirada E no meu alasão Tange a boiada E mais um tempo passou e eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina e me tornei um vencedor Bote pro meu roçado Diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada Prepara a boiada Que é pra nós comemorar Comidas aqueijadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar da sua querida Faz que ver nós de amor Prepara a boiada Prepara a boiada Que é pra nós comemorar Comidas aqueijadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar da sua querida Faz que ver nós de amor Ah, mas a besta É ola da queijada Pra cuidar da sua querida Passei em alone Oh, oh 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 Que casado é? Ô moça que saudade da sua boca Torna do melhor sabor de beijo E da sensação mais louca Diga onde você tá E eu vou te encontrar Só nós dois sem ninguém pra informar Eu viajei no teu olhar E o teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão fora Que fez esse vaqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão fora Que fez esse vaqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar Ô Rio Alucas É o rei vaqueiro e o Rio Alucas É diferente meu filho Moça que saudade da tua boca Torna do melhor sabor de beijo E da sensação mais louca Diga onde você tá E eu vou te encontrar Só nós dois sem ninguém pra incomodar Eu viajei no teu olhar E o teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão fora Que fez esse vaqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas Diz aí meu Rio Alucas É que teu beijo é tão fora Que fez esse vaqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Eu tô contando as horas só pra te encontrar Vai Rio Alucas Vai Rio Alucas Roteiro vai te parar